Fala guys, estamos começando mais um vídeo aqui para o canal da Antara e hoje é a nossa querida quinta-feira onde a gente traz aí as nossas edições semanais da análise de jogo e hoje é para fazer aí uma análise de dois mapas que a gente vai ver junto aqui da partida que aconteceu entre a Líquid e o Jimmy Beck, foi a final do Brasileirão aconteceu nesse final de semana, final de semana passado na verdade, porque esse vídeo está indo um pouco mais para frente na data que eu estou gravando e é o seguinte, é um mapa que a MBR surpreendeu bastante, os senhores aqui da Team Liquid que estão aparecendo na tela para vocês foram totalmente isolados, foi um 3x0 bem sonoro se você não é inscrito recorrente aqui do canal, saiba que eu fiz aí uma análise extremamente profunda não, mentira, foi super trivial das minhas opiniões do que aconteceu e de como foi tudo a final, não só a partida como um evento como um todo, então entra aí na page do canal do YouTube que tu vai poder conferir é um vídeo que ficou um pouco longo, só que eu acabo levantando vários pontos interessantes mas vamos para o mais importante nesse vídeo aqui que é a gente fazer análise do bomb site vai ser lá da lavanderia, então eu espero que vocês curtam e bora para o conteúdo a gente vai começar agora a ver o setup que a Made Brasil vai montar aí para fazer a defesa desse bombe é algo bem interessante ressaltar aqui para vocês, que a MBR é uma das poucas equipes que explora uma abordagem com defesa avançada fora do bomb site a gente sabe que as atualizações da Season New Dawn já estão disponíveis, estão muito do que o meta era jogado então ele vai declinar para ser algo muito mais dinâmico, vai ter que ter defesas muito mais maleáveis Oregon aqui é um mapa especificamente para os dois bomb sites mais fortes, mais picados é que tu consegue fazer muita defesa de posicionamento âncora, defesa de hold, que era com shield, sdai e magnete isso vai dar, dá para te fazer ainda obviamente, só que deu uma nerfada bem pesada pode ver que a MBR vai, eles estão com o Oryx, então eles vão querer trabalhar dessa maneira, tá ligado? mas não está sendo uma defesa tão avançada como normalmente eles curtem fazer a MBR pelo clima de cabeça é uma das poucas equipes que gosta de trazer um approach assim eles estão com o Souza, o Souza jogando aqui embaixo de Oryx não entendi porque ele pegou o Oryx, porque se era para fazer a ligação tinha um smoke talvez a intenção fosse ele ficar em cima, só que ali no dry hull ele acabou perdendo o time da situação então ele ficou preso dentro do bomb site aí o Cameron jogando com as linhas avançadas para queimar drone, que é muito importante cara, Oregon, eles estão sem kai, né? deixa eu ver, os Oryx, eles têm a ribana, eles têm só a ribana, né? não dá para fazer uma destruição tão abrangente assim dos reforços em geral, né? eles não trouxeram o Ace, cara? isso é bom, a equipe da Liquid está forçando bem rápido aqui a escala do Freezer isso é bom porque justamente força aqui o Cameron que está de smoke gastar de maneira, às vezes até mesmo, não tão inteligente os gases tóxicos, né? o Nesk abre o OpenQ, o Simon Souza, a galera vem bem combada a Liquid nesse ponto do jogo aqui, eles já estavam com um pouco de sangue no olho, tá? os caras estavam bem revoltados com a vida já eu não me lembro agora se foi antes ou depois que teve aquele momento famoso do Taxi Cake que ele fala que era para caçar álibi, matar aquela desgraçada, vamos usar termos mais leves aqui nesse canal porque eles já tinham perdido dois mapas, né? e estavam tomando um 3x0 então realmente aí a equipe da Liquid começou a trazer um estilo de jogo mais agressivo porque, né? o estilo aí, trabalhadinho deles, processado, não estava encaixando muito bem esse shield é muito bom, cara, esse shield é excelente porque ele te dá a cover aqui justamente na sua agulação que o Bullet está pegando lá para a descida aqui da escada do Freezer e também permite trocar bala com os caras que vão tentar avançar pela principal, tá? então é um shield na diagonal aí, bem interessante para quem quer fazer esses posicionamentos vitais que tu segura, tu consegue fazer duas marcações ao mesmo tempo eles ainda estão jogando com o shield ali para o cinza, né? eles poderiam ter virado outros recursos ali é porque a equipe da Liquid também curte atacar normalmente a equipe da Liquid desgarra alguém para fazer costinha ó, o cara fazendo costinha ali, se não me engano é o Palu é a Ribana, é o PSK, quem está ali eu acho que é a Ribana, é o PSK, mas enfim a Liquid sempre coloca alguém para vir por ali, entendeu? não é que seja uma peculiaridade da Liquid, muitas equipes fazem isso mas a Liquid é uma equipe que adora fazer isso e eles estão fazendo um trabalho de cerco muito bom a gente percebe aqui rapidamente que eles estão cercando, tá? eles têm um mapa, né? eles têm um espaço para trabalhar eles empurraram todo mundo no site, eles estão com a vantagem de Quito então eles têm a vantagem bélica e numérica e aqui começa a entrar o trabalho tático, né? tu vê que tem bastante tempo com o relógio para eles trabalharem aqui, um round bem bonitinho feito de maneira bem coerente então o cara vai forçar a principal tem um cara aqui forçando o Freezer, que é justamente o Moringa para botar a pressão lateral tu tem um cara fazendo costas, que é a Ribana, tá? que vai forçar pelo cinza e tu tem os caras aqui que vão comer justamente aqui pela escada, tá? então o trabalho de cerco aqui está bem completo por ele ser um NESC que provavelmente vai forçar em conjunto aqui com o Sex Cake ou também tem a opção de dropar o Sapão eles tinham o Maverick mais Hard Bridge como eu tinha percebido, eu fui perceber só agora também mas, cara, aí é bem difícil, tá? o Cyber conecta uma kill PSK deu um mole o King pega o cara ali avançando de maneira isolada o trade não acontece o Moringa pega uma kill é, aqui aí entra até ah, eu lembro nesse momento que o Polo fica quieto, né? depois vem a informação que a Liquid Mal está se comunicando é, eles vão perder esse round aqui, tá? isso aqui eles perderam muito mais por demérito deles do que mérito da MBR, tá? porque eles tinham muita vantagem para trabalhar quando é que entra a primeira kill da MBR aqui que eu não vi? eu quero ver quem é o cara, o primeiro a tomar a kill o primeiro a tomar a kill é o PSK, né? o PSK forçou porque os dois queriam trabalhar de entrar, né? que era o NESC e o Sex Cake e tinha as marcações ainda ali do Pilar e do Cinza então o PSK tenta jogar para prender esse cara e facilitar que o NESC e o Sex forçaram a trocação em cima só de um operador que no caso era o King ali de Meluze porém, eles não conseguem encaixar a kill o que acontece é que a MBR consegue conectar aqui uma sequência de kills isoladas, né? são vários 1x1 que acabam acontecendo o Cyber vem esse PSK aí o King pega aqui depois o... pega o NESC o Sex Cake já tinha dropado o Moringa pega o Cyber no Pilar acontece uma sequência que é alta depois com tudo junto aqui também jogaram mal poderia ter ido alguém ali para o corredor bastante olha só, eles tinham 38 segundos isso aqui é muito tempo em round 38 segundos eu podia fazer muita coisa no R6 mas aí é isso os caras estavam tiltados já aí eles jogaram bonitinho também provavelmente eles sabiam já que o Paulo estava ralfado da vida eles se juntaram os dois deitados nessa gameplay sorrateira gameplay da famigerada minhoca aí não tem muito o que fazer o Paulo é bom mas realmente ganhamos os dois caras até chegaram a cruzar aqui o Bullet estava mirado para cá o cara mirado para lá então realmente não tinha muito como levar esse round olha só esse round aqui ele é engraçado porque a gente já vê que a composição da Liquid é basicamente exatamente o que a MBR fez para defender esse bom site, né? eu acho que a única diferença ali é que a MBR não estava de dock e eles estavam de smoke e não tinha multi era outro operador era o Amai, né? então tem algumas algumas modificações aí o que a gente vai ver agora a Liquid fazer é justamente essa defesa avançada, tá? que é algo que eu minha pessoa acha não tenho certeza vai começar a rolar muito mais com esse novo meta porque tu se limitar as paredes ali do bom site o andar do bom site que é o que as equipes fazem muito hoje para o Lama de Rio do dormitório isso não vai mais rolar nesse novo meta aí no qual tu tem glass, ing tu não tem muito como queimar recurso que é o caso aqui por exemplo do PSK colocando o SDA mas enfim a Liquid vai rodar uma configuração de defesa que não é muito do padrão deles, tá? que é justamente esse padrão aqui de defesa super avançada obviamente, né senhores é a Team Liquid não vamos ser hipócritas se os caras estão rodando essa sistemática defensiva aqui eles sabem o que eles estão fazendo mas tem muito um fator aqui que eles estavam tomando um pauzinho para a MBR, tá? então não deixem de considerar isso que eles estão mudando aí muito da maneira como eles jogam a gente vai também ter a chance de ver como a MBR trabalha em equipes que defendem de uma maneira tão ofensiva como eles gostam de jogar contra os adversários, né? a gente está vendo o SDA que segurar eu ia falar o Altar o palco, o Alçapão de cima está reforçado, né? seria uma alternativa ali de uma rotação superior para ele ele está com o Alçapão e conseguiu Open Kill já o câmera nossa, ele pegou aqui o Nesk o Nesk está muito fora de partida o Nesk provavelmente estava querendo holdar essa área do mapa aqui para descer pelo Alçapão o Nesk foi mais ligeiro que ele conseguiu pegar a Kill câmera que nessa final eu até comentei isso aqui no vídeo do cara, ele está muito avançado olha isso aqui tem três tinha quatro caras em cima, mano tem Pixo aqui na horizontal para o Moringa e eu sei que consegui cruzar caralho eu comentei que o câmera foi muito importante a equipe inteira da MBR jogou muito bem nessa final mas principalmente nesse mapa aqui o Souls e o câmera se destacaram demais, velho talvez é, é porque Oregon principalmente nesse mapa nesse mapa não nesse bomba inferior, né? as marcações dos Alçapões ali permite que tu consiga dar uma estancada no bomb site não fazer rush não é tão fácil se tentar ruxar pelo azul ali, por exemplo aquele Alçapão que o Sexkate está marcando que o Alçapão da Elétrica que o pessoal chama o Sexkate consegue punir ali bastante esses avanços que vão acontecer ah, eu não sei o Cyber vai tentar eliminar e não consegue essa jogada vai ser boa olha só faltou um pouquinho de feeling do Cyber porque pela trocação não deveria ter percebido que o cara estava mais próximo do que ele entendeu aí vem a jogar vem a leitura excelente do Sexkate de avançar ele quebra Alçapão e sobe cara, ele jogou demais aí o Sexkate que sim foi leitura e foi coragem ao mesmo tempo tá ligado? de acreditar que era só um cara e que ele não ia estar mirando para pegar esse avanço foi muito mérito aí o Souza fazendo a abertura só agora porque provavelmente tinha um Jammer ali do Muti segurando as aberturas da parede o que acontece agora é muito interessante você pode ver que tem pouco tempo no cronômetro e a MBR sabe que eles não tem mais como ir fazer a caçada desse Oryx que subiu e eles obviamente tem informação que ele vai jogar para fazer as tinhas ali em Indy Hall então a todo momento o foco deles aqui fica dividido fica dividido entre fazer a exec para dentro do Bombsite e alguém tentar punir o Sexkate na hora dessa votação que é o que a gente vai ver a gente vê que o Bullet que está gravado pelo Sapão o câmera está desmovendo aqui pela escada e faltando 59 segundos vai ser tiro porrada e bomba vamos ver como é que as duas equipes vão se comportar agora a gente vê que eles estão bem preocupados eles estão a todo momento mirando eles não tem mais muitos drones disponíveis a gente pode ver que eles estão com dois drones e dois drones já estão em uso sendo que um estava lá na torre menor e que o câmera está recuando agora para ver se consegue pegar algum tipo de informação o restante dos drones do Cyber por exemplo a gente não sabe exatamente eles ainda estão disponíveis isso que é bom de fazer a defesa avançada que normalmente consegue tirar muitos recursos daqui com um minuto eles estavam sem drone já praticamente para usar durante o resto do round se liga só o trabalho de cerco deles é muito semelhante para não dizer igual você consegue aqui encontrar alguns padrões que é de novo um cara forçando a escada aqui da torre um cara vindo pelo Cinder que é um posicionamento muito forte já era vai ficar mais forte o cara aqui para dropar o Alçapão que ele consegue auxiliar tanto o Maverick como o Souza que está de Ace e a Rimana sendo operadora que aqui está fazendo de novo esse avanço aqui que esse aqui seria o avanço das coxinhas em tese porque a gente pode ver que boa parte basicamente todo o ataque principal da Maverick está focado aqui em comer ali mais a parte do outro bomb site que não é a lavanderia e de novo o Orcs lá em cima olha o menino safadinho aqui mas vocês vão ver o que vai acontecer já já que aqui vai se conectar numa sequência de kills que é até difícil de entender eu nem vou tentar só vamos curtir aproveitar essa angulação é muito boa também teve uma mandala de jogo que eu fiz normalmente fica um cara na torre esse cara na torre consegue ter uma linha de marcação para cá e consegue mirar lá o PSK que aqui eu pensei que era o Nesk mas não é o PSK mas ele consegue pegar tanto aqui como através desse pixel aqui na parede ele consegue cruzar essa mira aqui para interceptar caso eu tenha um avanço ali pela escada torre é uma play bem forte também faltando pouco tempo olha o que vai acontecer aqui é loucurada aqui é tiro porra de bom o SPK obviamente o SPK fica completamente perdido a Zofia vira a Zofia virou cai dois jogadores ao mesmo tempo não deu muito meio para entender aí o Moringa fica no 1v3 com 10 segundos mata dois caras dois caras com HS 6 segundos aí esse recurso é muito legal só que está um pouco meio bugado nessa final e aí entra o cara para mim foi o cara desse mapa que é o Cameron com poucos segundos pouca vida e consegue buscar o Clutch 1v1 e basicamente depois desse round acabou para a Liquid a Liquid estava dando nuances de talvez voltar para a partida se eles vencessem esse mapa do Oregon realmente nós teríamos um jogo só que após essa derrota principalmente desse round não tinha mais muito o que fazer e isso guys para esse vídeo foi isso foi duas análises rápidas dessa grande final que tinha um hype e era esperado num confronto legal de se ver só que acabou não se comprovando a gente viu uma Liquid totalmente desfigurada e uma VBR muito inspirada e com isso eles conseguiram rematar o seu primeiro título tá a câmera jogou muito bem principalmente Souls tá Souls foi o MVP Souls fez a Play of the Game que é essa essa jogada que vocês vão ver aí a partir dos próximos segundos e assim a Liquid acabou perdendo aí o seu bicampeonato do Brasileirão e nós estamos acabando esse vídeo aqui se você curtiu se inscreva no canal dê seu like dá aquela compartilhada e comente o que você achou dessa análise o que você achou da grande final do BR6 não foi o que a gente esperava a gente viu uma BR crescendo bastante aí para o ciclo de 2021 que está chegando está vindo vai começar em fevereiro lá na Europa e a Liquid aí tem alguns pontos que terá que consertar caso queira conseguir a vitória no IVE mas foi isso muito obrigado falou valeu para quem curtiu e até o próximo vídeo aqui no canal Antário TV Antário TV